Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar. Ela grita seus cabelos no canto, é o seu corpo para o seu corpo delirar. O seu olhar desperta em mim uma vontade, enlouquece de me crescer, de me entregar. Quando ela dança todo mundo se agita, o seu corpo grita o seu nome sem parar. É a cigana, a santa rosa, a santa rosa, é a mulher do que eu vivo lá. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar. O seu olhar desperta em mim uma vontade, enlouquece de me crescer, de me entregar. Quando ela dança todo mundo se agita, o seu corpo grita o seu nome sem parar. É a cigana, a santa rosa, a santa rosa, a santa rosa, é a mulher do que eu vivo lá. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar. Quero vê-la cantar, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar.